Olá, tudo bem com você? Pedro Júnior, terapeuta natropata, com vocês para mais um vídeo, falando hoje de uma plantinha que você tem aí no seu quintal, provavelmente você tem essa plantinha aí no seu quintal, que é o boldo. Quem é que nunca experimentou um chazinho ou um macerado de boldo em um copo para curar ressaca? É, é usado para curar ressaca. Na verdade, no Brasil, o boldo é usado para transtornos digestivos, azia, má digestão, inflamação gástrica, que é gastrite, úlcera, essa coisa toda. Todos esses problemas é utilizado no Brasil o boldo, até mesmo prisão de ventre. Muitas pessoas usam o boldo para aliviar esses males. Pessoal que está acostumado a beber no final de semana e ficar com aquele estômago horrível, com aquela ressaca horrível, muitos deles usam o boldo, até mesmo sem saber, porque alguns produtos naturais que tem lá na farmácia que você compra, que vem assim num vidrozinho pequenininho assim fininho, tem boldo junto com eles. Na Índia, o boldo, além dos problemas que eu acabei de falar aqui, que são os problemas digestivos, o boldo também é usado para afecções na pele e para problemas respiratórios. Ou seja, na verdade, existem alguns trabalhos científicos demonstrando que o boldo também funciona como um antibiótico, melhorando essa questão das infecções, principalmente no caso bacterianas. Mas o boldo é realmente uma planta medicinal bem eficaz. Eu já experimentei por várias vezes o chazinho do boldo ou o macerado do boldo. E você pode incrementar essa coisa, por exemplo, quando você está com dor de estômago, com um estômago muito ruim mesmo, você pode colocar junto a camomila, que ajuda a relaxar as células também do seu intestino e do seu estômago. Geralmente o boldo que você compra lá na farmácia, no tubinho, ele tem junto lá também vitamina B1 e vitamina B6, que também ajuda no processo digestório, processo digestivo. Isso tudo nada mais é do que uma interação entre vários componentes para produzir um efeito melhor, tá? Se você quiser obter mais conhecimentos, conhecimentos muito mais profundos do que eu acabei de passar para você, tanto relacionar a plantas medicinais, como vitaminas, minerais, dieta, o emprego dos nossos alimentos do dia a dia, na nossa saúde, você pode fazer isso. Você pode fazer um curso de naturopatia e aprender a fundo sobre todos esses procedimentos complementares alternativos que vêm sendo usados há milhares de anos por muitas pessoas. E agora está voltando à tona, porque a gente sabe que plantas medicinais e tratamentos alternativos naturais são muito melhores e muito menos perigosos do que os tratamentos com drogas convencionais que causam efeitos colaterais muito grandes. O curso de naturopatia da Escola Indústria da Saúde Brasil é um curso que cabe no teu bolso e é um curso também para você. Você não precisa ter cursado uma faculdade para você fazer esse curso. Esse é um curso a nível de extensão acadêmica oferecido por uma faculdade de nível superior. E talvez você pense, mas Pedro, eu só tenho o ensino médio, eu posso fazer esse curso? Sim, você pode e deve fazer esse curso. Esse não é um curso apenas para profissional da saúde e apenas para pessoas que já cursaram uma faculdade, uma universidade. E a Escola Indústria da Saúde Brasil está oferecendo esse curso com mais de 1.800 horas aula. Aprenda a cuidar da sua própria saúde, aprenda a valorizar a sua saúde e saber manusear para a sua saúde usando plantas medicinais, usando a sua própria alimentação, usando a suplementação com vitaminas, com minerais, usando os óleos essenciais, usando argila e muitas outras técnicas terapêuticas complementares que vão fazer com que você tenha autonomia sobre a sua própria saúde. E não precise ficar delegando, entregando a sua saúde em mão de pessoas que não conhecem a fundo os problemas relacionados a doenças, principalmente doenças crônicas. A matéria-prima necessária para a gente vencer todas as doenças está na natureza e o seu corpo conhece cada uma delas, principalmente as vitaminas, os minerais e os próprios alimentos. Você não precisa ficar se entupindo de drogas farmacológicas que foram inventadas pela mão humana para você se sentir bem e para você ter uma boa saúde. Você não precisa disso. A natureza provê para você todos os procedimentos, todas as moléculas, todos os compostos que você precisa para você ter uma boa saúde. E a alimentação é uma delas. A alimentação é primordial. Quando você aprende a utilizar os alimentos para que você tenha uma boa saúde, você está dando aí um pontapé cerca de 80% de melhoria na sua saúde. Se você ficou interessado em fazer esse curso, um curso de naturopatia, essa é a sua oportunidade, tá? A indústria da saúde Brasil, ela tem também o curso de fitoterapia, o curso de iridologia e também o curso de terapia ortomolecular. Eu estou falando sobre todos esses, mas principalmente a naturopatia. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD doutor naturopata João Dapper, da Escola Indústria da Saúde Brasil e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia.